Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba e também do Estação 4 Strings. O canal Estação 4 Strings, entra aqui na descrição do vídeo que tem esse canal aí para você seguir eu e mais três professores. Somos quatro instrumentistas dando dicas de violino, viola, violoncelo, tá bom? E logo logo podcast do Estação 4 Strings, você vai poder ouvir podcast com assuntos sobre cordas, sobre música, enfim. Então segue a gente, deixa tudo ativado aí para você não perder nenhuma novidade, ok? Segue a gente no Instagram também, todos os links estão aí na descrição. Vai lá, dá essa força, vocês capricham daí na audiência que a gente capricha daqui no conteúdo. Vamos lá e no 444, vou ver no que eu posso te ajudar. Segue a gente, deixa tudo ativado aí. Opa, troquei umas notinhas aqui no final, mas você sabe aí, tá bom? Vou fazer o último compasso, vai. Bom, agora acertei as notas e também errou, né? Todo mundo erra, não se esqueça disso. Bom, arco no quadrado, concentrado, cortar as respirações um pouquinho antes, tá bom? Na ligadura, ah, tem um tempo aí, essas pessoas querem lá, vá lá, né? Não, usa um pouquinho arco, tá bom? Ali no meio, no segundo pentagram, no terceiro. Volta o arco antes, ok? Pouquinho arco, arco concentrado, aproveitamento de arco é a chave pra você ter um bom som, um som de qualidade, um som consistente. E no muito simples, não tenho muita dica pra te dar, fermata no final, escuta como a Irmandade vai estar tocando. E aí toca junto, ok? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.